Uma pergunta para os dois Bonfins. Primeiro, agradeço a vocês. Como foi para vocês com as emoções de lutar na mesma noite no UFC, em tão grande estagiário? Pode responder? Sim. Então, você está lutando no mesmo card. A gente já vem a cinco lutas lutando no mesmo card. Eu lutando primeiro e lutando depois. Então, a gente até que se acostumou. Acabou a nossa luta ali. O nosso Head Coach chegou e perguntou se ainda querem lutar no mesmo card. A gente falou que não, sim. A gente quer lutar no mesmo card. Os próximos eventos que for casar luta para ele, pode casar para mim, que a gente quer lutar no mesmo card. Nós lutamos no mesmo card durante cinco lutas. Então, sim, estamos acostumados a isso. E o nosso Head Coach perguntou se queremos lutar no mesmo card. Ele disse que sim. Se você puder nos colocar no mesmo card, nós estamos felizes de fazer isso. Qual é a diferença de estar na UFC? Quer dizer, mais pressão sobre vocês? Muita pressão. É uma pressão diferente, estando no UFC, para vocês? Então... Não tem pressão nenhuma. O Contender teve uma pressãozinha, mas o UFC... Eu entrei ali, quando abriu a cortina ali, eu já... Eu vi todo mundo. E a pressão acabou ali, que eu sabia que eu ia sair na mão, ia lutar, ia lutar bem. Não tem pressão nenhuma. Talvez um pouco de pressão durante o Contender Series. Mas quando eu estava esperando para a cortina abrir, não tem pressão aí. Quando a cortina abriu, eu vi todos. Eu ainda não tinha pressão. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu tinha que sair e fazer minha coisa. Então, sim, não tem pressão. Então, Ismael, você é muito feliz por atingir esse chão. Você mencionou que você treinou 200 vezes no Campo. E atingiu perfeito. E talvez um dos primeiros Knuckles do Contender. Parabéns aí pela joelhada. Você treinou ela muito no Campo. Foi... Era essa a estratégia? Aplicar ela? Como foi? É... A minha estratégia era colocar uma quina aí para baixo nos primeiros minutos de luta ali, ou até nos primeiros segundos de luta. Cansar ele e voltar e nocauteá-lo no segundo ou finalizá-lo. Só que eu encontrei a distância ali no boxe e falei ah, vou manter a luta em cima. E eu vi que ele também deu uma cansada e aconteceu isso. Voltou no segundo round, ele já estava bem cansado e a joelhada entrou. Sim, eu quero dizer, a estratégia era levá-lo antes na luta, tirá-lo fora e depois procurar a submissão. Mas então eu vi a abertura para o chão e estou feliz de conseguir fazer isso. Então, Gabriel, vendo o meu irmão vencer assim, ele te deu mais para a luta. Gabriel, vendo aí a vitória do teu irmão, te motivou mais? Sim, ele me motivou muito. Quando eu vi aquela joelhada que foi linda, eu olhei assim, e já falei, não, vou ter que ir, vou ter que fazer bonito também. E isso aconteceu, finalizei rapidamente e é isso. Ele sempre foi assim, quando eu faço uma coisa boa, ele quer fazer melhor. ele precisa competir e fazer melhor que eu. E para os dois, quando você planeja lutar, quando você planeja você quer lutar, então, tem alguma ideia de quando você quer lutar, quem quer lutar? já que vocês não querem lutar juntos, você tem alguma ideia contra quem vocês querem lutar ou quando? Como é que está isso? A gente vai para casa agora, vai dar uma descansadinha de uma semana aí, já vamos entrar em contato com o nosso manager e ver o que ele tem para a gente. A gente quer lutar o mais rápido possível, a gente está bem, a gente está saudável, com saúde, sem lesão, então, o mais rápido possível, a gente quer estar em ação de novo. Então, vamos voltar para casa agora, vamos voltar para casa agora, restar para uma semana, conversar com o nosso manager, ver o que está acontecendo, mas, sim, nós estamos saudáveis, sem problemas, então, vamos voltar para casa agora, as rápido possível.